Ramon e Rantim Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar pra um dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama Conheci a todos os seus jeitos de trapaça Infelizmente eu caí Eu me perdi no centro dessa cara bonita Que é tão difícil de sair Mas tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol levante mais Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar pra um dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te amar como um vaqueiro ama Eu vou te amar como um vaqueiro ama Eu vou te amar como um vaqueiro ama Obrigado.